Música Maíra Dias Gomes aqui com a gente, filha do grande homenageado da Unidos de Padre Miguel. Boa noite. Imagino que deva ser uma honra ver seu pai sendo enredo de uma escola. É uma honra muito grande, algo que eu nunca imaginei ver, mas é algo que faz tanto sentido ao mesmo tempo. A obra dele continua extremamente atual e a Unidos de Padre Miguel vai trazer para a avenida todo o realismo fantástico e a crítica social da obra dele que tem tudo a ver com o momento no Brasil. Então acho que vai ser um show belíssimo. Você já tinha desfilado alguma vez ou é a primeira vez? Essa é a minha primeira vez. Primeira vez nessa época aí, né? Primeira vez. Ou seja, vai ficar marcado na tua vida, na tua memória. Com certeza, eu acho que é um momento único, né? Nunca vou viver um momento como esse novamente. Uma honra muito grande. Um bom desfile, um belíssimo desfile e que, enfim, que marque a sua história de alguma forma, mas que já marcou hoje. Muito obrigada. Aproveitem. Bom desfile. Obrigada. Mais carnaval, compartilha o ano inteiro. Música Legenda por Sônia Ruberti